Eu só digo que o código parece um canal de televisão. Ah, a sério, mas é você que é TV. Como é que parece um canal de televisão? Um sítio bacano para comer em Coimbra, por acaso não sei. E aí de lá ir eventualmente e gostava também de saber essa informação. Parece dois canais de televisão. Canal 2. Não consigo perceber o SIC. RTP África. RTP África. RTP África. RTP África. RTP África. RTP África. Eu acho que ele não vai entrar já. Ele ali por cima está mutado. Já meteste a pausa ou azar? Ele está a meter. Ele está a meter. Ele está a meter? Ele como está a meter. Eu acho que vamos ter que começar a pôr a regra. Que o pessoal não pode vir jogar sem microfone, bro. É. É que isto é a maneira chata. Ah, ele está aqui afinal. Já estás? Não estou a ouvir. Então espera lá. Vamos embora. Bora. 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 Bora, maldinho. Se não fosse a Europa... Celuário de bacalhau. Agora, nem mais. Voltei. Já não has decidido jogar Among Us há muito tempo. Porra, eu tenho jogado toda a hora. Beleza. Agora, Pedro. A seguir ao Among Us vamos serva-nos. Às três, pai. Hoje eu não vou jogar há muito tempo a Among Us, pá. Oh velho. Parece que eu estou estúpido aqui. É, papai. Este corpo tem, tipo, muitos corpos. Não, já desinstalei Lost Ark Agora não tenho jogado Rust Por isso já sabem quem são os cientistas Espera, espera, já estou a falar Estava mesmo a entrada do... Como que é, para o corretor? Para o laboratório E eu vi o... Desinstalei o jogo, tipo, torna-se Bué da... Não sei, não é pay to win Mas tens que pagar para subir e se irrita-me E queria reportar Estava lá em falar O Lost Ark a partir de 1350 fica uma seca do caralho Não, eu estava lá em cima Onde é que foi isso? Foi aí mesmo ao pé da nave Tipo ao pé da antena Como quem vai depois para o laboratório Não, eu não estava aí Estava lá em cima mesmo, tudo Onde se começa Mas estava lá contigo é essa ação? Eu não sei mas... Não, não estava, não estava Espera aí... Eu sei que... Não faço ideia Ainda está a andar lá Não, é que... Não, é que... Ninguém viu se o CSPDS foi lá ou não Mas a cena é que... O que é que eles fizeram no update? Estás a ver? Que update é que eles fizeram? E quais rates é que são boas ao Joaninho? Porque quem está a falar? Eu basei logo no início E eu... Como não me mandaram as luzes abaixo Eu fiz os fios perto do lixo Abaixo da elétrica E depois quando fui para cima Passei pelo Sun e... Viu É que seria um check muito complicado Porque é muito perto do spawn Querem votar já ou esperar? Mas o que é que aconteceu? Contextualizem-me lá Desculpem lá O que é que aconteceu? Quem viu o CSPDS a matar a porta do laboratório Ok E o CSPDS disse que não estava lá E este estava no launch No launch no início Não, não foi a matar Eu acho que foi a fugir do corpo Não, ele disse que viu o matar E depois veio a ir para trás Ia Tipo Como viu que eu estava lá O que é que ele estava a fazer? Oh 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 SCP O que é que estavas a fazer? Estava a ir para cima Estava a parar Estava a parar só Estava a parar Mas porquê? Porque estava... Estava a desviar o coiso Estava a comer Era só por isso Até ficaste a comer Estava a desviar o coiso Estava a desviar o coiso O único que sou O único que sou Aqui sou eu Não, nem é isso Imagina Quanto tempo é que estiveste a comer É que já passaram para aí 30 ou 40 segundos Desde o início da ronda Estiveste esse tempo todo a desviar o coiso Eu estava... Eu quando estava a descer Eu vinha a descer e reportaram Foi só isso A descer para além Porquê vinhas a descer? Estava a descer Mas pode importar Mas pode importar Pá, acho estranho Porque eu estava na antena aí perto E não te vi a descer Mas tudo bem Sim, sim, sim Mas pronto Como é que eu te tenho? Não havia boa gente na ilha Mas sei preciso Para a volta de chegar Fazer Argos que é a raid Mais difícil do jogo Não, ok Sim, certo Ok, tudo bem As Argos raids, ok Mas a questão é tipo Mas de que forma é que eles deram os materiais Porque imagina Eu estou a 1350 Se me disseres assim Ok, ti, eles fizeram Arranjaram esta mecânica De forma a tu teres mais mates Eu vou perceber Porque eu estou nessa fase do jogo Eu desinstalei o jogo a 1350 Eu quero é perceber o que é que eles fizeram Deram como Como é que eles fizeram? Tipo, as Argos raids para mim Pá, daquilo que eu estive a ver Parecem-me Guardian raids Mas mais jardadas Tipo, e aquilo... Pá, desculpem aquilo que eu vos vou dizer Mas as Guardian raids são uma seca do caralho Puto Tipo, as únicas coisas que têm alguma graça a fazer no Lost Ark Na minha opinião São as Abissal Dungeons E mesmo assim Tipo, aquilo fica completamente obsoleto Por causa do item level Que é uma coisa que também me faz alguma impressão no jogo Tipo, vocês... As Abissal Dungeons têm algum challenge? Diz-me matar ao azar Não, não Eu estava a dizer que não tenho Por isso é que eu estava a andar para a esquerda para a direita Ah, não sei se é shape ou não Mas o Xabregas veio do corpo E ficou a olhar para mim Estas comunicações, bro Estas comunicações, bro Ok, o evento é aquela cena cor-de-rosa que estás a falar? Estas comunicações É que isso também é... Isso tem time gate É só tipo x em x dias Estas chamadas a falar? Estava das estranhas a voz dele É porque fiquei meio doente Olha, eu consigo dar... Eu consigo dar voteshow ao Billy Que ele estava agora comigo nas gaffas Onde é que estava o corpo? Confirmo Nas vitals, vitals Ok, então a Billy não foi Vasco chutar e o Azar Temos que ir criando outra vez Sim, Azar, não é tu foste Fui para a sequência, mano Mas espera aí Foram dois... Foram... Vai, isso é um bocado estranho Foram dois corpos Eu faço isso e estou constantemente a falhar Estou constantemente a falhar os itens, bro Eu tenho tipo... 15% de hipóteses de acertar um item, bro Não Pá, acho isso muito exagerado Mas tudo bem O King deve estar do lado esquerdo, acho eu Eu estava na árvore para fazer o download Ah, estava a fazer download Quer dizer que se o chito para cá saiu Matou um gajo e voltou Não sabrias, é isso? Diz-me uma cena, Joaninho Gastaste alguma coisa no jogo ou não? Esquece Fui à admin table Vi que estava um corpo Sozinho nas comms Já pontei, olha Ó Vasco, que tu és o rei da pontada Para montar o worst Ticha bregas Pó, até o fim dos copos E quando cheguei lá Não estava lá ninguém E só vi o Ticha bregas a passar E depois fiz a taça que tinha lá nas comms O quê? O quê? O quê? O que é que o Chi fez? Tu também não tiveste nas comunicações, Vito Eu passei por um... Eu acho que fui direto ao A2 Estive nas garrafas agora Mas eu acho que fiz uma taça antes dessa Sim, mas não me lembro qual foi Talvez tenha sido nas comms Então há uma dúvida Como é que tu podes ganhar o Abílio Se o Abílio estava na árvore de download E tu estavas nas garrafas? O Abílio não estava na árvore fazer download Ele estava nas garrafas comigo A questão é... A questão é... Aquilo não está nas vitals? O corpo? Tá Então há outra... Aí há outra aqui então E a outra aquilo está aonde? Não se sabe Então qual é que é a questão do Abílio? Caso e Maciel Onde é que vocês estão? Eu estava a sair do laboratório Estava ao lado esquerdo agora Estava à beira da árvore A fazer o download Espera aí, espera, espera Ok Calma Maciel Não sei Fora Pessoal Estou aqui uma cena muito difícil Acho estranho... Pá, Joerinho Sem querer devido a ti Acho estranho teres conseguido isso Sem empagares nada do jogo Porque... Man... É difícil Falhas demasiado os homens Para isso acontecer Pá, tudo bem? Se tu dizes que sim é ok Acho que é a liga das boas Pá, deves ter tido uma sorte do caralho então Não é o senhor Não é o senhor É... Ah... Assim é... Não é nada O gajo tem voz de homens Não é nada Não é nada Vocês não disseram é isso É isso Eu até para subir para 1100 Ah tive um azar do caraças Ah pá pois Ah ok Com 440 horas no jogo Então é assim tudo bem Pronto Então é uma pessoa que joga mesmo muito Acho que isso não é comparável Nem toda a gente tem esse tempo para jogar Faz sentido Mas isso pá Isso para mim não é uma opção viável É por isso que eu digo Pá, o jogo em mim cansa-me Porque lá está mano Eu acho que é mesmo... É isso É tipo... É demasiado grinding o jogo Tipo... E o jogo aproveita-se um bocado O facto de ser demasiado grinding Aproveita-se um bocado De ser demasiado grinding Para tipo explorar uma meca A paywall Fui as vizinhas Vão tirar a noite Corpo que é... Ai a valha meu Deus Ok Então um dos corpos estava na medway Ah tá olha Um deles é o worst E o até os sabregas está feito Porquê que sou eu? Diz lá Mano eu vi o worst agora a sair do laboratório E nas camas Ok mas porquê era o até os sabregas? Ah tá porque eu fiquei lá porrada Estava susse e o worst deu-lhe vouches Só para passar por uns deles Mas eu vi o worst agora a sair do laboratório Pera imagina Os sabregas estava agora Eu fui pela descontaminação Cruzei-me com o Azor Estive lá a fazer a task de pôr as coisinhas no sítio Olha por tua causa E eu falhei o Simon Says Pois é sustaste E eu pensei Olhe bem alguém Não 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 Era eu a confirmar que eras tu Porque eu estava a tentar perceber quem era Os luzes estavam lá no e eu não percebi Pronto O Azor estava lá parado a fazer o Simon Says E eu fiz a task de meter as merdas na caixa E entretanto segui Saí da descontaminação E o sabregas estava agora na admin A ver a consola Eu abri a consola e ainda consegui ver Que estavam duas pessoas na Mad Bay E estavam duas pessoas noutro sítio qualquer E o resto estava a espalhar Mas o corpo está onde? Imagina E vocês sabem Na parte de baixo da Mad Bay Tens de abrir as portas E dentro tens de fazer os fios Certo? Eu fiz os fios Voltei a sair Porque tinha os fios de cá de fora E dei o botão de report Pá Vocês dizem que pode ser o worst Não sei Mano Eu estava nas câmaras E eu vi o worst a sair do laboratório Nós vamos ter que votar Mas Acho que é o worst Acho que é 6 Ok pronto Zé Quando eu saio da Mad Bay E estão a dizer que um corpo está na Mad Bay E tem de ser eu Atrás Estive nas câmaras Fomos da única vida em aquela zona É um bocado estranho de eu sair de lá Eu fiz a task do fio Então diz quem estava lá Diz quem estava lá É isso que eu vou dizer Eu passei por lá E fui para a Mad Bay mesmo E depois fiz lá A task do Desencontrar a ceninha no sítio certo E estava lá Eu, o gajo E o vasco E quando eu saí Ficou lá o gajo e o vasco E o vasco O vasco quando eu vi o vasco Eu só te vi a ti O gajo é um caso? Eu acho que é o vasco Eu acho que é o gajo Porque eu Não sou eu E só estava lá eles os dois Então pode ser o vasco Por exemplo Ah o vasco morreu Ah o vasco morreu Ok 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 Então pronto Pode ser o gajo Pois realmente Só lá vi duas pessoas Pode ser self report Pode ser self report Atenção Que eu vi lá duas pessoas Não faria sentido nenhum mas ok Pai é temos de fazer Depois me manda embora então Pensei que não sei as batalhas É pá Já vamos descobrir rapidamente Porque se são 3 impostores Fazem várias skills E isto acaba Também pode ser o Maciel sim E me estar a escapar o Maciel Mas realmente eu tenho de estar tão sozinho neste jogo Que não sei quem é Como é que é que o O Sun está comigo O Sun não me parece o Sun está a acusar demasiado a malta Eu vejo se não está o Sun Eu vejo se não está o Sun Preciso que o Sun lá vá Que é para eu ver É isso Sun vai lá Ok boa Tu és difícil É dito cara Não é preciso botão Não é preciso botão Não é preciso botão Não é preciso botão Mas olha quantas coisas é que vocês fizeram agora Eu fiz a festa hoje A Bragas matou agora Ai cara Olha eu acho que não se pode ter lembrado Que as duas estavam down E o Worst disse que viu tipo 3 pessoas Ah bro Eu me matei lá nas vitals E parece que o Scoffo me deu Poxa Oh Billy fizeste alguma kill naquela ronda Não 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 Ia te matar a ti mano Ah ok 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 boa Mas é que isto era Era isso por acaso Não era garantido que era ir Então assim Tu dizes que isto para o gajo Eres garantidamente Ninguém se lembrou que isto está a montar Mas o gajo veio de face Mano eu disse O Worst defendeu os Xabregas Não é isso Eu agora fiquei com o Sun Realmente tinha os Xabregas Eu não menti Eu disse que não eras as duas Eu percebi que não eras tu puto E quis garantir que ninguém te matava no reator Por isso é que fiquei do outro lado do vídeo Eu percebi Mas botar um nesta situação é muito importante Depois do reator Dá tempo Apá pois maninha ficou lá Alguém que dê Quem é que falta aqui? Já me deram o código Ah ok foi Olá paia Olá Eles mataram a moeda rápido Eles aqui mataram a moeda rápido Eles aqui mataram a moeda rápido No laboratório Acho que fiz da event Deste event para lá Ok Pois é que foi o timing puto Que eu quando apareci Estavas mesmo na admin table Eu pensei O que é que posso fazer aqui Eu percebi que o Azor não era Porque o Azor estava lá a fazer Se normalmente E não podia ter feito aquelas kills O Xabregas matou-me logo Ai 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 Quando disse que o Azor disse Eu bem Este gajo Não me ia calar Não me ia calar Não me ia calar Não me ia calar Não não mas para acaso não tinha Não te conheço não Olha alguém saiu Alguém saiu Foi o worst Rescuit Já começaram? Já Já Fez 5 Fez 5 Se quiser reiniciar tão bom Estás perdoado É melhor reiniciar Sim também acho Então vá vamos reiniciar É pá Vamos lá É sério É sério O Azor Não não Eu agora senti-te atenção Eu agora senti-te atenção E a todas as oportunidades que eu tiver Para ter algum rolo neste jogo Eu vou ter Eu vou ter Então O que seria? Pronto bora Estavas certo, by the way ao Pedro Esta a chover Essa é a primeira parte do código Como é que te chamas? Como é que te chamas? Oh carai foda-se mesmo Olha, pronto, ao menos isto tem que roubo. Olha, é do Impostor. Ai, é, tiraram-me o Vitória. Juntou-se. Gervilhas, como é que é, mano? Obrigado pelos dois meses. Vá, queres ser o chato a ficar vivo? Pessoal, quem está a ver a trilha, escreva eu. Pronto, estás a ver? As pessoas não falam porque... Não falam. Acabei de ver o Vasco transformar-se num gajo qualquer. Pronto. Onde já é? E o Kurt Haaland? Pronto, eu acabei de descer de lá de cima com o Schofield, via para o lado direito e vi o gajo preto a passar pelo corpo do Krai e não repetou. Agora, era o Vasco. O Vasco transformou-se num gajo preto. Não sei se era o gajo. Vasco, o que é que tens a dizer em tua defesa? Apesar de termos todos votado em ti. Eu acho que o Vasco se enganou. O gajo é... Estávamos todos na chave, estávamos todos na chave e o gajo de repente está a shapeshifter. Não percebo. Tipo, está a brincar este gajo. Quem, quem? O Vasco. Coitado do homem, deu-me esse clique, meu. Isso às vezes acontece, puto. Isso também me acontece e eu fico mais chateado. Você me esse clique, porque é que ele só é preciso carregar os dois vezes. É. É. Faz, faz. Faz, faz. Salvares do museu. Eu sou engenheiro. Por isso não sou de mirem de me ver pelas ventas. Pronto. Eu posso-vos dizer que sou cientista. Continuem. Quem és tu, engenheiro? Quem é o engenheiro? Quem é o engenheiro? Eu vi o Craig da Avento. Eu vi o Craig da Avento. Só ele. E tu és quem? É visto, ok. Vota, volta a King. É o King. Eu vi o Craig da Avento. O King é impestor. Eu vi o Craig da Avento. No Craig, exatamente. O Vasco agora sempre que é impestor, mas o gajo não consegue jogar o jogo, mano. Ele acerta pressão. Ele enerva-se, puto. Eu percebo assim. Mas é como eu. Eu também faço merda agora, puto. Isto irrita-me. É, eu não faço nada, foda-se. Não consigo fazer nada. Eu não consigo ser impestor. E eu também sou um gajo que tem um bocado mal a perder. Portanto, às vezes mais vale bom ser. Yeah. Vou fazer isso a seguir. Oh, meu amigo. Deixa-me acarar o Simon. Que se faz. É o que é trago. É que eu estou tipo nas armas, aos tiros. E agora vou ter de ir para lá outra vez. Diz lá, Maciel, o que é isso? É para mandar o gajo fora. O gajo não toma que eu. Quando o gajo passou pelo corpo. Mas se calhar não era o Vasco. Que gajos? Era o Vasco, mano. Imagina, eu estava à beira da eletrica a fazer a cena do download. Se calhar era o Vasco. E haviam dois chips rifters. Não era o Vasco. Não. Podia ser o Vasco. Eu sei que não. Eu sei que não. Eu sei que não. Pessoal, eu acabei de dizer que o Vasco transformou num gajo vestido preto. Devia ser o gajo. Devia ser o gajo. É isso, está certo. Vocês querem inventar no gajo. Não percebo. Como é que é, Laurencinho? Estás bom? É isso aqui, pá. É para fazer o quê? É o malto do Sibilo. É Sibilo? É Sibilo. É Sibilo. Não é nada. Então é para botar no Maciela, é isso? Não! Estou a gozar. Herói do mais nobre povo. Juntam-se. Um bandito. Obrigado, Paulo. É que está ligado nestes minutos. É no início de 19. Bandito. 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 Na Gusalarone. Bandito. Bandito. Eu nem abri a consola. Do... Do coisa há bocado. E não mang 버� of devia jon 53. Bandito. 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 Eu vi um corpo a cair, vocês não me deixaram ver o gajo, o gajo fugiu para as câmeras. Eu estava a fazer os meteoritos, penso que o Schuster também estava a fazer, ele estava comigo, ele deve ter saído e mataram-me. Não, não era o Schuster, eu vi alguém, quando começou o jogo eu fui para lá e depois... Espera aí, espera aí, eu vi alguém que estava connosco, só que eu não sei, já não me lembro quem era, porque entretanto as luzes ficaram down e eu fui fazer meteoritos. Olha, eu fiz os lames em baixo, passei pelas armas e consegui ver o Schuster a fazer download. Eu tenho um corpo na elétrica. Ok, na elétrica? Claro que tem estes corpos, sabe? Pá, mano, nem dois segundos provavelmente, porque quando as luzes foram down, eu abri o painel do cientista e não apareceu mortos e entretanto fechei e fui fazer a task de meter as merdas nas caixas e morreu. E vocês repetaram. Então eu acho que não fui agora dos meteoritos. Mano, a cena é, eu acho que posso ir alivar o King e o Sun, eles estavam os dois comigo na descontamin... Quem é que estava no laboratório comigo? Eu, 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 eu. Como é que ele se chama? Aquela merda? A espécie mania, é isso, é isso. Pessoal, eu vi o corpo a cair, por isso é fácil. Se o gajo não foi porque reportou o corpo do lado oposto, o King é engenheiro, o Chi é cientista, o Azor estava naquele lado, também não foi no corpo da elétrica. Isto parece-me que ia lá ao Fire. Não, eu não estava na elétrica. Era impossível, estava no laboratório. Não, eu sei que não. Estavas do lado oposto, já. Eu acho que eu ouvi ele, mano. Eu também sou cientista. Eu já te disse, mano. Eu passei pelo shooter das armas, vi ele fazer onload. Quando cheguei à porta de baixo do O2 que estava fechada, reportam o corpo. Ok. Espera, não houve outra pessoa que tinha dito que era cientista no início do jogo. Não. Era o Fire? Eu é que disse o tempo. Ah, ok, ok, ok. Onde é que está o SCP e o Abílio? Eu estou na antena. O Maciel está onde? No laboratório. Ah, no laboratório. E o SCP? Estás a rodar a chave. Estás a rodar a chave? Sim, é lá em cima. Eu não fui lá no início. Quem é que está a rodar a chave? Ok. Está bem. Quem é que está a rodar a chave? O homem está sempre naquele sítio. Eu não percebia a estratégia. Mas está bem. E o Xabrega está onde? O Abílio. As portas de baixo estão a dois. Já disse o que é que eu fiz. Eu acho que é o Abílio, pá. Porquê? Não está a falar? Não, eu disse que estava na antena. Eu disse que estava na antena. Qual das antenas? Aquela... à porta da eletrica. Foste ao laboratório? Ah, estou sobre o corpo de estar na eletrica, mano. Este gajo é um tanque, mano. Eu vou ficar parado no Node à espera que aquele gajo vá vá. O corpo de estar na eletrica estou cá fora. O corpo de eu vamos morrer agora, mano. Ai, eu morro sempre, mano. Ficou a explicação, não apagar. O outro deve ser o Maciel. Está connosco. E ninguém faz as luzes. Fairo está aqui comigo. Fairo está aqui comigo. Fairo está! Morreu o Maciel. Está aqui o Scofield. mais de 10 segundos pera, deixa-me chegar esse corpo tem mais de 10 segundos pá, estava mesmo à porta da descontaminação sim, sim, houve um gajo que acabou de entrar na descontaminação e eu estava a ir atrás dele o Fire não acredito que seja o Fire o Fire estava comigo e ele viu uma liga o Fire é cientista, não, eu sei, eu vi o corpo o Fire, tu viste o Skofield a chegar ao corpo? eu vi o Skofield a olhar para mim, quando estava a entrar será que é o Fire, mas o Fire é assim deixa-me dizer uma coisa eu estava o Sons de mim eu fui até às luzes fez lá o Sun, o Skofield e o King se não me engano, as luzes depois fui para as câmeras entretanto chegou o SCP ele ficou lá eu saí das câmeras e agora estava o o Skofield entrou por onde? entrou por onde eu estava não te preocupes, entrou pela porta de lá do Skofield e a questão é eu quero posições espera lá ok, eu estava à beira da eléctrica passei agora pelo CP, CP, D ou roxo ok isto é para ter uma das horas sabreiras não, estava no... não pode ser só eles oh Billy, quantas está a ser que te faltam e onde? faltam-me duas que é aquelas à beira da admin só te faltam duas foda-me sim ok, à beira da admin quais? a lava? não, ou seja, tenho a mesa aquela à beira das vitals que é uma virar o cartão e a outra não sei qual é que eu não conheço a ideia por acaso temos mesmo essa, acho eu mas perfeito quem estava onde? estava eu agora virar o cartão eu estava mesmo debaixo de uma câmera agora eu vi o Billy no pé do office acho que temos essa o Boarding Pass oh bro, isto é o Abilion o Abilion esta que ele não foi diz, diz o Abilion esta que ele não foi já agora é esse kit, claramente estava vazando o Azor? e estava nas batijas e... Xabregos, tu estavas nessa zona viste o Azor ou assim? é, estávamos de uma... é assim... as luzes estavam dano eu não vi ninguém também saindo lá estavam dano? ei, não Azor não estavam? é Azor é isso Azor num caminho que eu fiz até a... ei, é o Azor não, não estavam bro quando eu saí das batijas não estavam as luzes... fechadas mano ah vamos ter calma as luzes estiveram fechadas no inicio do tipo é da tempo eu não eu quando cheguei lá não estavam oh bro e tu? eu estava nas câmeras agora ok ok eu não acredito que seja full o Ultimate honestamente não acredito pessoal não se esqueça que já mandámos o Vasco e acho que eu tive o tempo todo eu disse onde estava agora neste momento? a malta está a ver o Ultimate tu estavas agora lá neste momento eu não estava eu estava na árvore a seguir a mesma árvore sai das garrafas sai das garrafas porque é no Fire? o Fire é cientista pessoal não acredito que seja o Fire o Fire sabia que eu estava ali e ele não fazia aquela isto para mim está entre a build e os Sobregas e o Azor eu acho que o Fire mais facilmente me matava a mim ah devia ter deixado isto na cena Scofield se me matar estou fodido espero que ninguém tenha a triste ideia de vir aqui matar-me porque eu não dei essa hint eu não dei essa hint e devia ter dado essa hint é ele é o Abílio e eu sei que é o Abílio mas quero ficar eu só preciso mais desta ronda para perceber para perceber que é o Abílio e posso estar muito enganado mas eu acho que não porque ele disse-me que não veio aqui e ele faz antena tem que vir aqui obrigatoriamente e ele disse que só tem duas taças para fazer portanto deixem-me ver se ele cá vem eu podia ficar debaixo da camera mas eu o gajo vem cá fez o node quanto tempo é que este gajo vai demorar para fazer ou não? não não xabregas não tenho as ideias ok eu vi tudo eu vi tudo ok antes de continuarmos deixem-me só fazer uma questão Abílio quantas taças é que te faltam? falta metade que é do upload neste caso só te falta o upload? sim ok então deixa-me questionar-te quantas vezes neste jogo inteiro é que tu foste ao lado direito? ao laboratório? uma fazer o que? fazer aquela como é que se chama aquela cena aquilo é um laboratório que é do lado em baixo direito em baixo direito em baixo o que é que foste à specimen é isso? é não fizeste mais nada? não pronto Abílio então vou te explicar imagina eu tive o cuidado porque tu não tinhas dito que foste à antena e eu tive o cuidado de tentar perceber se tu ias ao node e fiquei parado no node estas rondas todas à espera que tu lá fostes e tu não fostes lá uma única vez e não te distaste para fazer e ele esteve na specimen e ele também não esteve na... mas eu posso falar é que eu nunca posso falar é que eu nunca posso falar fala fala fui à elétrica acho que vi o Abílio vir da vent fui checar o O2 para ver se havia alguma coisa fecharam-me lá em baixo abri a porta chequei na árvore tinha lá um corpo então só pode ser o Abílio pá desculpa lá que eram as pessoas que estavam na specimen? era eu e o... era impossível mas tipo eu não fui a specimen nesta ronda vocês estão a dizer óbvio eu esqueço eu passei bem as rondas na... não eu fiz questão eu tive três rondas inteiras paradas à frente do node o Fire viu-me e o... o Xabregas viu-me agora eu tive parado lá fiz questão de lá estar à espera é que eu estava a... para ver se ele chegava eu estava lá tudo porque eu ouvi dizer que fez a antena e percebi que ele não... e depois perguntei-lhe a seguir ele dizia que fez a antena perguntei-lhe foste ao lado direito alguma vez a medbay e ele disse não e eu ok então deixa-me ficar à espera que vaza o node e aí fica lá eu não conheço as taxas deste jogo não consigo bro tipo não dá o G faz sempre isto já fez comigo mais um queres Vlaser? deve ir só mais um ao dois já sabemos que o outro é o Azor também né? é possível como assim? opa o Azor ganha isso o outro não é o Azor o outro não deve ser o Azor para ele dizer isto olha olha até porque eu tive o tempo todo nas camas agora nas camas? mano se o outro for o Azor vou a Azor olha lá a Azor não queres dar uma oportunidade a um joguido que eu estou aqui a tentar reviver na stream? o Savage Malta by the way se quiserem jogar Savage a seguir façam ponto de exclamação Savage aí no chat e instalem o jogo ok? aquilo é free to play a única coisa que precisam de fazer é entrar no único servidor existente do jogo que é o meu o jogo é um FPS RTS é bastante fun ontem tivemos para aí duas horas em streamer jogar aquilo é bueda louco ok? este gajo vai-me matar foda-se NÃO! por que é que eu não veio a este reator? por que é que eu não veio a este reator? humm mano o que é que é aquele gajo? tá bem tá bem bro ok curti que experimentasse só para ver do you have a minute to talk about Savage? pá Savage era o que eu estava a dizer é um FPS RTS basicamente vocês tem duas equipas os humanos e as bestas e aquilo que vocês precisam de fazer é basicamente o primeiro a destruir tipo o nexus do adversário ganha estão a ver? e pá e é um jogo é é mas eles fizeram um um remake em 2016 acho eu pá e é fixe o jogo portanto é esse é o remake que nós vamos jogar ok? pá basicamente o jogo é muito é muito fixe mesmo para quem curte de RTSs é uma boa cena e para quem gosta de para quem gosta de RPGs e FPSs também é bom é tipo RTSs não não tem nada a ver o resto é um survival isto é um é um FPSs não tem nada a ver é mais arcade basicamente RTSs é real time strategy ou seja é tipo um Age of Empires para quem gosta de jogos tipo Age of Empires é um jogo fixe também porque basicamente há uma pessoa que que joga Age of Empires e as outras estão a jogar as outras estão a jogar a coisa as outras estão a jogar a coisa depois só um impostor só não é vamos ficar a filtrar aqui e o A0 agora vamos ficar a chão eu acho que é o SCP mano é eu acho que sim é eu acho que sim o Sam estava a tapar a camera ao A0 agora deixa ver se este gajo faz aquilo que eu vou acho que é o que ele vai fazer passam tasks para do lado é o menino está a morrer puto este gajo é o SCP é o SCP é o SCP quem é que era? mas quem é que era? era o A0? era o A0? era o A0? era o A0? claro! por acaso achavam que era o SCP mano achavam que era o SCP eu não podia eu não podia não podia então era o Abílio ou não era o Abílio? aquela aquela caçada monumental é ele eu disse 200 é5 pessoas olha peraio everyone oOh eu a vez apanhavam tipo um mais destinado aluno Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto E aí as vozes burraram. Bro, what? O que? O que? As vozes estão bugadas. Mano, façam isso. Estou aqui parado. Estão bugadas, estão bugadas, estão bugadas. Ah, estão mesmo. Ah, agora é que já estão. Pronto. Então vamos lá saber. Tive parado o botão. Uau. Mano, tem que ser outro chique. Bro, eu estou parado no botão. Eu tive parado a ronda toda no botão. Mano, olha, o Maciel era a única pessoa que eu não sabia da última ronda. Eu não pude lhe perguntar onde é que eu estava. O Maciel era engenheiro, caramba. Por isso mesmo. O King... Puto, eu estou parado... Ai meu Deus. Vocês estão a ser bué da burros, mano. Vocês estão... Pá, desculpem, malta. Vocês estão a ser bué da burros. Estou a dizer na última ronda. Mano, foda-se. Eu fiquei parado à frente do botão a ronda toda para carregar para falar, mano. Valha-me Deus, puto. Com caralho, o que é que eu tenho de fazer mais, bro? Ouçam, eu só quero que vocês percebam a incoerência no discurso do Deiser, ok? Ele supostamente disse que me viu a matar à frente às câmaras numa porta qualquer, certo? Sim. E entretanto passaram dois minutos desde aquilo e o Deiser, em vez de ir direto ao corpo ou aí tentar perceber onde é que ele estava... Oh Deiser, desculpa. Eu não percebo porque é que tu vais carregar o botão em vez de ir ao corpo. Porque o botão está mais próximo de onde... Imagina, onde eu saio das câmaras, vocês é uma questão de lógica. Não sejam burros desta vez, por favor. Oh Deiser, as luzes estão down. Vais ao corpo, não vais ao botão. Please, deixa-me explicar. Eu saio das câmaras, a cena mais próxima que eu tenho para mim, para neste momento desbloquear isto, este menu, é o botão. Alguém deu volta só Deiser nas câmaras. Alguém, por favor, deixem-me só explicar. Por favor. Vocês não conseguiram, eu não consegui clicar porque queimaram as luzes. Assim que queimaram as luzes, eu arranquei logo para a porta. E é quando dão o report no corpo. Puto, deixa-me... É uma questão de lógica. Vocês vão perder este jogo. Mano, se fosse uma questão de lógica, eles mandavam-te para fora no jogo. Não era. Olha, vou te dizer por isso. Isto é extremamente incoerente, meu. O gajo não fez nada e foi expulso porque sim. Mas nesta situação... Oh Deiser, escuta uma coisa. Vê as coisas da minha perspectiva. Vocês ainda vão fazer... Ele ainda vai fazer com que eu vá aqui. E faz sentido, porque isto para mim é um self-report teu. Isto para mim é um self-report teu, puto. Eu estou nas comms com o SCP. Este gajo é o maior impostor que existe... É verdade. É verdade, mas não é o caso hoje. Hoje não é o caso. Vocês vão-se assim, não acredito. Ele pagou-te quanto? Puto, eu não estou a perceber. Mais uma vez vou dar skip e vamos falar. Se ele consegue inverter isto... Bro, porque é que eu iria carregar o botão agora? Oi, só. Eu era tão estúpido se carregasse o botão agora, puto. Não és de jeito. Tu também... Porquê, bro? Porque é que eu vou carregar o botão e arriscar sem mandar-te para fora, bro? Não faz sentido. Se a gente perde isto, eu juro, se a gente perde isto, o G é o maior impostor de todos. O G é o maior impostor de todos. Ou seja, os piores jogadores de sempre. Só vos digo isto... Ele queimou-se com isto porque eu peguei nesta cena. Eu vou continuar a pegar nesta cena e vou deixar o laser vivo. E agora querem saber como é que isto se faz. Eu ajudo. Eu vou já direto às luzes. O G é o maior impostor que eu já vi. Não acredito. Tá, ninguém tentou. Estas ventas não vão para lá bro Que azar Peguei mal agora, podia ter ido lá matar o gajo que está nas ventas Ah foda-se, tive que matar o Deiza Não, 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 não Não, 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 não Eles agora vão andar todos juntos Portanto eu vou ter que os separar de alguma maneira Isto agora vai ser fudido, eu vou explicar porque é fudido Ele vai voltar para trás do vídeo Tenho 18 segundos para fazer esta kill Ele vai lá Isto era fudido Isto era muito afetido Oh mano Abilio, viste-me certo? Onde? Estava contigo ainda agora? Não notavas Mano, foda-se cruzámos os dois no corredor da security Agora mesmo? Nas luzes? Abilio, foda-se Apá, eu agora estou confuso porque eu não sei se és tu se é o King Honestamente Estou bem da confuso Aparentemente o Deiza não era Mano, atenção Mano, vou continuar Não é o King Eu percebo Oh pá, ó Abilio, ouve Escuta-me agora Eu percebo Eu não te vou tentar Então vá Eu vou ser rápido Eu vou-te ficar porque é que não posso ser eu e o King Naquela ronda em que morreu o SCP Em que tu disseste, estávamos no botão Eu e o King fomos com o Sokofield às luzes O Deiza veio de cima A única pessoa que não sabíamos era o Maciel O Maciel morreu, podia ser eu O Deiza também podia ser eu ou tu O Maciel era engenheiro Sim, não interessa Podia ser o Maciel ou podia ser o Deiza ou tu O Deiza morreu agora ou só sobras tu Porque nós os três estávamos juntos Por isso eu e o King não podemos ser Então deixa-me dar o meu verdicto agora Nessa ronda em que tu dizes que morreu o SCP no botão Eu fiquei no botão, saí Fui às luzes e alguém entrou na admin e matou o gajo Quase certeza Mas não posso ter sido nem eu nem o King Estavam os luzes não, não sei Se podes ter sido tu ou o King Uma pessoa se para, se mata uma, não sei Ou dá vento e volta, não sei Isso é possível ter acontecido Agora, na ronda anterior Que o Deiza diz que me viu a matar Eu estava com o SCP nas comms Ele diz que não me viu Mas eu estava em cima dele Literalmente em cima dele à porta das comms Entrei Fiz o meu download Que era a última taça que me faltava E desde aí tenho andado com o pessoal todo Carreguei no botão Para vocês perceberem Para ouvirem a minha parte da história Podiam-me ter mandado para fora E ninguém me mandou para fora E ainda bem, graças a Deus Que foram sensatos Eu acho que ainda sobra um shape Ok Nós mandámos o Urst e o gajo E provavelmente eram eles os dois Se não não estávamos nesta situação Certo? Entretanto Eu estou a carregar o botão Estou a ir fazer luz Agora, há 10 segundos atrás Ou há 30 segundos atrás Fui eu que fiz luz Estava lá dentro E acho que vocês os dois me viram Lá dentro Certo? Pronto, fiz as lights Estes dois corpos Mano, para ser uma pessoa investora Estas bolos eu que fiz Obelio, certo Mas estamos a esquecer agora De uma coisa importante Que foi O laser jurou a pé juntos Eu disse que deveria estarmos a matar Que era eu, certo Ok, ok, ok Mas podia ser shape É um shape que falta, Obelio E eu não sei se és tu ou o King Mas é um de vocês E eu estou mais inclinado para ti Porque estás com muita vontade de me acusar A cena é Eu tenho quase certeza que o King Eu tenho certeza que o King não é Ok, mas o King também não te viu completamente A minha questão é Eu neste momento não posso ter feito luz E ter feito 2 kills Porque vocês me viram o resto o tempo todo E eu estou a sasso Como é que é possível ter feito 2 kills agora? Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vocês têm que me dar um prémio Por ter carregado este jogo às costas Até este domão Nem me gigo nada Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vocês jogam isto! Zez! Como é que é possível? É possível! Mano! Vocês acham que são muito bons a acusar e o caralho Mas, Dazer, tu meteste a pata na poça, puto! Claro que puseste, puto! Não! Não, puto! Olha, eu digo-te uma cena Se eu fosse crewmate tinha-te mandado para fora Sabes porquê? Puto, nunca na minha vida Enquanto crewmate Eu tenho uma decisão de vejo um gajo a matar nas câmeras Sei que as luzes estão down E eu vou direto ao botão Para quê? Para ficar à espera do botão Não, não, não Eu vou ao corpo reportar Deixaste de passar dois minutos, puto! Para um corpo ser reportado Não deixei de passar dois minutos Eu fui Vocês é assim Começam todos aqui aos gritos Não dá para entender Eu fui Ninguém me deixa falar Olha, eu fui diretamente ao botão Porque sei que o botão é mais próximo Eu fui lá e as luzes são apagadas na altura em que eu estou lá Mas olha, eu até te vou dizer O botão não era mais próximo Eu não podia dizer isso porque eu sabia onde estava o corpo Era mais próximo porque depois Eu matei os sabregas na porta da admin By the way Portanto o botão não era mais próximo coisa em cima nenhuma E pá Pronto Podes usar a cena de não conheceres o mapa Não é, não é nada Pá Em termos de lógica Se as luzes são sabotadas Tu não vais ao botão que não consegues carregar Mais vale-lhes ao corpo e reportá-lo Como é que deixas passar dois minutos, puto? Mas tu não estás a perceber Eu não fui lá quando as luzes são apagadas Eu quando vou clicar as luzes apagam nessa altura Entendes? É nessa altura que as luzes apagam E depois é do género Tinhas ido à procura do corpo Era mais fácil E foi o que eu depois fui fazer Mas sabes o que é que aconteceu? É que a malta É isto que me faz confusão aí Alguém respira É suspeito O chi Apanhado a matar Não sei quê Toda... Já houve dividências e ninguém manda embora Mas ninguém manda embora Porque eu exploro as vossas inseguranças, puto Então para aí Quando o pessoal vem... É verdade, mano Isto é verdade Vocês têm que perceber uma cena Quando o pessoal é mandado embora Eles desistem Eu não Eu fico a defender-me A pegar na última ponta de razão que eu tenha Para defender Olha, uma das coisas que me fodeu E que eu tinha razão É... O SCP viu-me sim À porta das comms Eu estava em cima dele Quando a ronda acabou Eu entrei nas comms e fiz download Não, ele disse que não o viu Portanto as pessoas até nem me ajudam A mim Podem-me ajudar e não me ajudam O SCP estava a dizer Que ninguém o deixou falar Nomeadamente eu Ele está mútuo o jogo todo Não, porque eu quando me ganhei o micro disseram Clica o botão Eu estava à espera para clicar o botão O chi matou-me Matei-o E matei o Maciel dentro da storage Matei o Maciel dentro da storage E dei vento outra vez para o botão Eu sabia que estava um corte no O2 Eu agora Eu digo-te uma cena Eu acho que é uma questão Eu só não ganhei este jogo Eu só não ganhei este jogo Por um motivo Porque vocês no final estavam quatro E andavam todos em cima uns dos outros E eu não pude fazer um aquilo no reator Porque sabia que vocês iam lá ver Era assim que a gente tínhamos de ter jogado Pronto, mas é o que eu digo É o que eu digo Isto aqui foi... Este jogo era quase enganhável Porque olha, o gajo foi de vela no início logo Nem houve kills O gajo foi logo de vela E o meu segundo impostor O Urso também foi de vela logo no início do jogo Portanto Eu ter que arreguir... Eu disse-lhe Não Agora O Vasco Vasco Eu adorei Deixem-me só dar esta observação Eu adorei o Vasco a dizer Se estás fudido comigo que eu vou dar shield Ele não conseguiu dar um único shield A uma aquilo que eu fiz Olha, aquilo que me faz mais confusão É tipo, malta dizer assim Tenham calma Quando tipo, imagina Eu digo assim Eu vi o Chia matar os Sabregas E depois o Scofield Tenham calma O Scofield literalmente Corta logo o raciocínio da malta Porque é do género Eu passei o meu tempo todo com o Azor E com ele Ou seja, eu nunca posso ter sido eu a matar os outros Ok? Porque eu estou com eles praticamente Dos rondas todas E ele a dizer Tenham calma, tenham calma Quando eu literalmente vi-o nas câmeras a matar Mas ele está em calma Porque basicamente Sobrava um boé de gajos E houve três quilos Eu por acaso Matei três gajos numa ronda Foi a sorte Mas a cena aqui A cena aqui é este Mas a cena aqui é que Eu estou com eles o tempo todo Eu nunca podia ter sido Ou seja, tu chegas a uma altura Em que reverdes As insuções